Muito boa tarde, vereador Bruno Cunha, os demais colegas vereadores que nos assistem pela TVL e do plenário desta casa. E primeiro aqui eu quero falar de segurança pública. Hoje que recebemos o presidente da Prasque, João Carlos Pavli, que veio falar das condições da segurança pública do Estado de Santa Catarina. Desde o início do meu mandato, eu tenho cobrado para Blumenau o fortalecimento do sistema da segurança pública, tanto de policiais militares como de policiais civis, e aqui não é uma crítica às polícias, muito pelo contrário, é um elogio, porque eles, com a metade do contingente de outras cidades, como Joinville, como Florianópolis, como Lages, como Criciúma, fazem um trabalho excelente aqui em Blumenau, um trabalho de qualidade, mas há muitos e muitos anos é uma questão histórica, Blumenau tem sido deixada para trás. Então, a demanda da Prasque, também a demanda de Blumenau pela valorização do servidor público da segurança, e além disso eu tenho ido atrás de outras alternativas, como por exemplo, tenho pedido insistentemente, por meio de diversas ações, uma delegacia da Polícia Federal em Blumenau, assim como também de um posto de emissões de passaporte, para fortalecer todo o sistema de segurança de Blumenau e de todo o médio Vale de Itajé. Essa é uma demanda de todos nós, então, aqui o nosso apoio à Prasque, o nosso apoio às demandas do João Carlos Pavli, que veio à tribuna livre hoje, trazer a mensagem dos policiais militares e bombeiros do Estado de Santa Catarina. Eu vi a notícia hoje de que o FENATIB, para quem não conhece, é o Festival Nacional de Teatro Infantil de Blumenau, receberá um prêmio nacional no Rio de Janeiro. E aqui eu quero fazer um cumprimento muito especial à Terezinha Raiman, do Inarte, que é parceira da Fundação Cultural, ou melhor, da Secretaria Municipal de Cultura, na realização do FENATIB há tantos anos, e ela é mantida até hoje graças ao esforço conjunto do Inarte, da Secretaria Municipal de Cultura, e ele será reconhecido nacionalmente. Hoje o FENATIB já é o maior festival de teatro do gênero. Eu tive a oportunidade, na qualidade de presidente da Fundação Cultural, realizá-lo algumas vezes. Isso é uma foto de 2008, quando eu participei, há 12 anos, quando eu participei de uma abertura, trazendo lá a mensagem para a abertura do FENATIB. Tem outras fotos também daqueles que eu realizei. Mas é que fica. O meu carinho especial por este projeto, porque ele tem marcado muitas gerações de Blumenau, eu acho que todas as crianças, todos os adolescentes, passaram de algum momento pelo FENATIB, é de fato um grande festival, e merece o reconhecimento, não só do Blumenauense, mas o reconhecimento nacional, como ele está tendo agora. E voltando ainda ao passado também, Baixinha, eu quero lembrar um projeto que começou na minha gestão, como presidente da Fundação Cultural à época, que é o projeto Novo Olhar, que são passeios de bicicleta com deficientes visuais, que tem a oportunidade de participar, sendo guiado, Gilberto, por outra pessoa na bicicleta. E é muito legal, é um momento mágico, eu já participei algumas vezes, e está aqui a Baixinha, testemunha, principal incentivadora, criadora do projeto. Quando eu fui presidente da Fundação Cultural, ela pode testemunhar, nós fizemos visitas a museus, visitas guiadas, fizemos álbuns de feltro, para que as pessoas pudessem perceber, trouxemos exposições especiais, então, acho que conseguimos, de alguma forma, avançar nesse sentido. E o projeto Novo Olhar retoma no próximo domingo, dia 16, então, quem quiser participar, a partir das 8h30, 9h, aqui na frente do Centro Braile, será bem-vindo para participar. Para concluir aqui o meu pronunciamento, eu quero fazer um agradecimento à Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana, também tem algumas imagens. Dadas as últimas chuvas aí de Blumenau, os pedidos aumentam. Acho que foi até uma notícia de final de semana dos jornais, o número de demandas, as indicações aqui da Câmara de Vereadores, mas nós temos recebido sempre com muita agilidade a resposta, especialmente do Ricardo da Silva, do Ricardinho, que tem dado um retorno muito rápido às demandas aqui dessa casa. Então, fica aqui da tribuna a nossa gratidão, não do vereador, não dos vereadores, mas sim em nome do cidadão Blumenauense. Muito obrigado pelo trabalho que vocês desempenham, trabalho sério, difícil, Blumenau é grande, tem mais de 1.500 quilômetros de estradas pavimentadas, é difícil manter toda essa cidade, mas fica aqui a nossa gratidão pelo esforço e pela celeridade que tem dado às nossas demandas. Muito obrigado.